Danilo Félix Vicente de Oliveira, 25 anos Preso por crime ocorrido em 2020 Após vítima reconhecê-lo em fotografia de 2017 No dia 2 de julho de 2020, a vítima procurou a delegacia para informar o roubo de sua motocicleta, seu celular e sua mochila e disse ter sido abordada de forma violenta e ameaçada com arma de fogo por um jovem pardo, de cabelo curto e com bigode fino Ao retornar à delegacia para prestar mais esclarecimentos lhe foi mostrado o Facebook de Danilo Félix Nesse momento, a vítima o reconhece em fotografias de 2017 Época em que seu cabelo era curto e ele usava um bigode fino Mas Danilo não é um homem pardo, e sim negro E em 2020, data do crime, Danilo Félix usava dreadlocks Qualquer pessoa, ao descrever Danilo, falaria de seu cabelo por ser uma característica muito marcante Danilo é casado com Ana Beatriz Sobral Faria, de 21 anos Trabalham juntos E tem um filho Menino, meu pôrro Meninão E aí, Ana Beatriz, o que você tem que dizer sobre isso? Em 6 de agosto de 2020 Danilo foi abordado por policiais à Paisana Enquanto andava nas ruas do centro de Niterói Sua prisão preventiva foi decretada Apesar de não ter antecedentes criminais Com base em um reconhecimento fotográfico de imagem da internet de 2017 Outro ponto importante A vítima alegou que no momento do delito Havia câmeras de segurança nos prédios da Avenida Visconde do Rio Branco A delegacia não diligenciou a recuperação das imagens O Ministério Público também não E tampouco o fez o Judiciário Eu sou Maria da Piedade, mãe do Danilo Félix Foi presa injustamente Passou 55 dias preso Foi dia de muita angústia, muita dor, muito sofrimento pra mim Ia trabalhar, chegava no trabalho e não conseguia me concentrar no trabalho Só lembrando dele Lembrava dele quando eu ia cozinhar Pensando o que, se ele estava se alimentando Como é que ele estava lá, se ele estava dormindo Se ele estava seguro Ele também perdeu Perdeu Peso Coceira Feridas Cortaram o cabelo dele Uma coisa que ele gostava muito era o cabelo Ele ficou com trauma Não conseguiu sair de casa Não conseguiu ir pra lugar nenhum Foi preciso Necessário ali na psicóloga Pelos traumas que ele ficou O presídio em que Danilo Félix ficou 55 dias preso Tem em média 96 pessoas por cela A capacidade é para 1.497 detentos E em 2018 O presídio contava com 3.775 detentos em 39 celas Danilo Félix foi solto no dia 29 de setembro de 2020 A vítima, que havia feito reconhecimento por foto na delegacia No dia da audiência, não o reconheceu pessoalmente E no entanto Danilo responde A um novo processo Em que é acusado De um outro crime Com base na mesma fotografia Antiga de 2017 Não há clareza Sobre como são montados Os álbuns de fotografias dos suspeitos Muitas vezes Esses álbuns São feitos Em pesquisas de Facebook Instagram E WhatsApp Após um único reconhecimento Muitos crimes acabam por ser atribuídos ao mesmo suspeito Que, em certos casos Passa a responder a vários processos Então é muito difícil para a nossa sociedade Que traz essa herança histórica Nos ver também como sujeitos de direito Como a lei nos fez Há muito pouco tempo Nós éramos sujeitos de direito Na nossa terra Na África Fomos de lá sequestrados Transformados em coisa Alimentamos a economia da nação E quando houve a abolição dos escravos Houve uma política pública De indenização dos senhores de escravos Pela perda da propriedade Mas não houve nenhuma política inclusiva naquele momento E os escravos recém-libertos Foram entregues às próprias sortes Nas selvas, nas praças Deixados como vagabundos e vadios e capoeiras E a única política que se criou para o Brasil nesse momento Foi a de encarceramento Porque antes de se construir uma Constituição da República Se construiu um código penal Responsável pela gestão desses indesejáveis É preciso combater o racismo institucional É preciso que seja feita A elaboração de protocolo Para o reconhecimento fotográfico E que sejam feitas recomendações preventivas E corretivas em relação a casos em andamento Justiça para Danilo Félix Justiça para os inocentes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL